Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui conversaremos a Respeito do banco next que é o banco digital do banco Bradesco bom pessoal infelizmente tem Algumas coisas negativas que vem acontecendo com esse banco digital mais precisamente na parte dos Clientes como vocês podem observar por esse print que eu estou deixando aqui de fundo é isso mesmo O banco está mandando essa mensagem para seus clientes que por motivo de inatividade na conta Corrente o limite do cartão de crédito vai ser bloqueado por motivos de segurança caso você não Utilize a conta dentro de 60 dias é isso mesmo a gente aqui já viu caso de 90 dias 6 meses mas ao Que tudo indica o banco next resolveu dar uma inovada aí nesse quesito bloqueio de cartão por inatividade e No caso do banco next eles bloqueiam o cartão de crédito dos seus clientes e diferentemente de Outras instituições em que o cartão de crédito e ele é bloqueado por inatividade você basta fazer Algum tipo de movimentação em um determinado valor x que o cartão passa a funcionar normalmente já no Next isso não funciona assim por incrível que pareça como vocês podem observar nessa mensagem aqui eles Eles alegam que por motivos de segurança vão bloquear o limite do seu cartão e que você tem que movimentar a Conta para que essas coisas passem a funcionar novamente na minha opinião isso é mais uma estratégia do banco Digital querendo meio que forçar os clientes a movimentarem a conta para não perder aí o limite que tem disponível no No cartão de crédito e ainda mais em um período de tempo tão curto que no caso seria 60 dias ou seja imagine aí você Ter que estar sendo forçado meio que entre aspas aí a movimentar a sua conta para manter o limite de cartão De crédito ativo recentemente a gente tem visto aí algumas movimentações a esse respeito de algumas instituições que querem Querem cada vez mais que você movimentar a sua conta na instituição para que você continue utilizando o seu cartão de crédito A bola da vez agora fica pelo banco digital do Bradesco o next que tá dando aí essa inovada acredito eu que não tão Positivo assim para os clientes que tá aí pedindo para que você movimente para não ter o limite bloqueado imagine aí Deixe aqui abaixo no campo dos comentários o que você achou a respeito dessa atitude do banco digital de mandar Esse aviso que por motivos de inatividade se em 60 dias você não movimentar a conta por motivos de segurança Você vai ter o limite bloqueado vamos conversar e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que Você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui O nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou E aí E aí E aí